Isso vai te ajudar a entender melhor os mistérios da fisiologia do exercício. Eu sou o professor Fábio Cescchini e hoje eu vou dar quatro dicas importantes pra você entender melhor a fisiologia do exercício. Esses dias eu recebi um comentário, né, que não foi nem uma pergunta, foi assim, um comentário, e aí eu decidi fazer esse vídeo. E o comentário era mais ou menos assim. Professor, eu leio os artigos da fisiologia do exercício, eu tenho vários livros, eu leio os livros, eu assisto aulas, vídeos no YouTube, e aí começa a entrar aqueles nomes complicados, glicogênio sintetase, exoquinase, fosfofrutoquinase, entram vários nomes, cara, e eu não entendo nada, não entra na minha cabeça, pelo amor de Deus, quais dicas o senhor poderia falar pra mim aqui pra poder me ajudar a entender melhor? E aí eu entendo, né, a ânsia desse colega que comentou, por quê? Porque eu também já fui aluno, eu também já estudei, né, já li vários livros de fisiologia, ler artigos, e também já fiquei confuso numa determinada época da minha vida, mais lá na época da graduação, pouquinhos anos de formado, e eu sei o que é essa angústia, eu sei o que é você ler, ter ali um termo técnico, e a gente não entender o que significa. Então no vídeo de hoje eu quero ajudar você com quatro dicas importantes pra te ajudar a entender melhor a fisiologia do exercício, pra dar um up no seu entendimento, e você usar isso. Bom, vamos lá. Quando a gente estuda a fisiologia do exercício, a fisiologia do exercício é uma área do conhecimento ligada ao corpo humano. E quando a gente estuda o corpo humano, tem uma coisa que você precisa saber. Existem palavras, né, existem palavras, termos técnicos da fisiologia humana e da fisiologia do exercício, que elas contêm um segredinho na palavra pra gente poder entender o significado da palavra. E isso eu coloquei aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia. Então vamos lá. Vamos primeiro aqui, ó. A partir de hoje você nunca mais vai confundir, beleza? Vamos lá. Na fisiologia do exercício, qualquer palavra que tenha a terminação ASE, A-S-E, significa que esta palavra é uma enzima. Então qualquer palavra que tenha a terminação ASE está se referindo a uma enzima. E o que que faz uma enzima? Enzima é uma proteína que você tem dentro das células musculares, dentro das células, por exemplo, você tem dentro dos neurônios, dentro das células do coração e dentro das células musculares. E todas as enzimas, elas fazem apenas uma coisa, elas aceleram as reações metabólicas. Beleza? Então quando você estuda metabolismo, quando você estuda bioenergética, metabolismo aeróbico, metabolismo anaeróbico, metabolismo do carboidrato, da gordura, do aminoácido, sempre vai aparecer o nome das enzimas. E cada enzima, ela faz uma reação química, ela acelera as reações químicas. Então, as reações químicas podem ser feitas sem enzimas, mas ela seria tipo passo de lesma, sabe? Enquanto que com a enzima, seria você numa Ferrari, beleza? Então, alguns exemplos de enzima. Anota aí, ó. Existe uma enzima chamada exoquinase, que é a enzima que coloca o fósforo na glicose assim que a glicose entra na célula. Exoquinase. Ela coloca um fosfato, coloca o fosfato na glicose. Por exemplo, a enzima fosfofrutokinase. Vou escrever aqui embaixo só pra ficar melhor, ó. Então, por exemplo, a enzima fosfofrutokinase, ó. Terminação? Aze. A enzima creatinakinase. Então, qualquer palavra com a terminação ase significa que é uma enzima. E toda enzima leva o nome da reação que ela faz, beleza? Então, creatinakinase é uma enzima que vai pegar o fósforo da creatina fosfato, vai doar para o ADP, pra ressintetizar o ADP em ATP. Então, a partir de hoje, lê um termo técnico no livro de fisiologia. Apareceu a terminação ase, se ligou. É uma enzima. E enzima é o quê? Uma proteína. Que faz o quê? Reações químicas. Beleza? Beleza? Tá gostando dessa dica? Gostou dessa dica? Escreve nos comentários aqui pra mim agora se você gostou realmente dessa dica, beleza? Vamos lá. Segunda dica. É comum quando a gente estuda a bioenergética, ciclo de Krebs, metabolismo aeróbico, anaeróbico, via do fosfagênio, essa coisa toda, nós encontrarmos palavras com a terminação lise. L-I-S-E. Terminação lise. Qualquer palavra com a terminação lise significa o seguinte, é uma reação química de quebra de moléculas. Ou seja, você tem uma molécula, tem uma enzima que vai atuar nessa molécula pra quebrar essa molécula. Vou te dar um exemplo muito simples disso. Com certeza você já ouviu falar na famosa reação de glicólise. Ó, terminação lise. A famosa via da glicólise. Glicólise é um nome geral que você dá para a quebra da molécula de glicose em lactato. Então quando você fala na via da glicólise, o que o livro tá querendo dizer? Que tem uma glicose dentro do músculo e que as enzimas vão quebrar essa glicose, vão reduzir essa glicose até chegar no lactato, beleza? Então toda palavra tem a terminação lise, quer dizer uma reação de quebra. Quebra, 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 quebra. Beleza? Por exemplo, tem um termo na fisiologia, vou colocar aqui embaixo, chamada assim, ó. É glicogenólise. Glicogenólise. Lise é quebra. Glico é glicose. E esse aqui é o processo bioquímico que explica como a célula muscular quebra a molécula de glicogênio em várias glicoses. Não sei se você sabe, mas uma molécula de glicogênio tem entre 80 e 20 glicoses unidas, né? E aí quando você começa um exercício, por exemplo, o que a célula muscular tem que fazer? Tem que quebrar essa molécula de glicogênio para liberar essas glicoses, para elas entrarem na via da glicólise e formar energia anaeróbica para o início do exercício ou para uma fase mais intensa do exercício. Então, qualquer palavra que a terminação lise é uma reação de quebra. Está quebrando, detonando alguma coisa. Beleza? Vamos lá. Qualquer palavra que tenha a terminação gênese, gênese quer dizer que é uma reação metabólica de síntese, ou seja, de formação. Exemplo. Você já ouviu falar no processo... Vou botar aqui embaixo. Lipogênese. Lipogênese. O que é lipo? Gordura. O que é gênese? Formação da molécula de gordura. Então, lipogênese é o processo bioquímico que ocorre na célula adiposa ou na célula muscular que mostra como a célula muscular ou como a célula de gordura fabrica a gordura e armazena essa gordura. Glicogênese. É o processo bioquímico que explica como a célula muscular pega a glicose e transforma essa glicose, armazena essa glicose na forma de glicogênio. Então, qualquer palavra na fisiologia do exercício que tem a terminação gênese é uma reação que vai fazer formação de moléculas. Beleza? Legal. Existem várias, vários termos na fisiologia do exercício que tem a terminação ina. Por exemplo, insulina. Por exemplo, leptina. Por exemplo, albumina. Por exemplo, creatina. Por exemplo, alanina. Qualquer terminação, qualquer palavra que tenha terminação ina quer dizer que é uma substância proteica. Então, por exemplo, insulina é um hormônio à base de proteína. Leptina é um hormônio à base de proteína. A albumina é uma proteína que tem no sangue que transporta gordura no sangue. Já aqui, a gordura não se mistura com o sangue. É só tu pegar aí uma panela e coloca um pouco de água coloca uma gota de óleo de cozinha e você vai ver que o óleo que é a gordura não vai se misturar com o líquido e líquido tem no sangue. Então, qualquer palavra que é a terminação ina é derivada de proteína, derivada de aminoácido. A lanina é um aminoácido formado no músculo durante o metabolismo energético. Então, a lanina quer dizer que é uma substância derivada de proteína. Então, isso daqui serve para quando você for ler o livro de fisiologia ou um artigo científico da fisiologia ou quando você estiver numa roda de conversa a galera falando de termo técnico para que você não se perca. Então, recapitulando, toda palavra em terminação ásia é uma enzima. Toda palavra que tem a terminação lise significa uma reação de quebra de moléculas. Toda palavra que tem a terminação gênese significa que é uma reação de formação de moléculas. E toda palavra que tem a terminação ina significa que é uma proteína, uma substância à base proteica. Cara, ajudou esse vídeo? Ajudou. Se ajudou, eu quero que você escreva aqui nos comentários para mim, porque se ajudou tem muitos outros termos da fisiologia do exercício que eu posso fazer futuros vídeos aqui no canal para ajudar você. Agora, se você gosta de fisiologia do exercício, se você se sente muitas vezes perdido no entendimento da fisiologia do exercício ou como usar o conhecimento da fisiologia do exercício para prescrever treino no dia a dia, na academia, no personal, cara, você tem que ser meu aluno no curso Masterclass Fisiologia do Exercício, que é um curso de 10 módulos onde eu te ensino como usar a fisiologia do exercício no seu dia a dia na prescrição do treino dos seus alunos. Então, eu vou deixar a descrição aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link especial só para você que é do YouTube com desconto especial só para você que é do YouTube. Você gosta de fisiologia? Quer entender mais fisiologia? Quer ser melhor do que os teus comparsos aí na tua região de fisiologia? Clica no link agora e vem ser meu aluno. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa o like, compartilha e não custa nada. Me ajude a chegar a 100 mil inscritos aqui no canal. Não custa nada para você e não estar inscrito no canal faz o quê? Se inscreve que aqui você aprende mais rápido. Um grande abraço e até mais.